Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo Tu és, Tu és, Tu és Tu és o alfa e o ômega O princípio e o fim Tua criação Te adora Tu és o alfa e o ômega O princípio e o fim Tua criação Te adora Tu és o alfa e o ômega O princípio e o fim Tua criação Te adora Tu és o alfa e o ômega O princípio e o fim Tua criação Te adora Não há nada além de Ti 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 Que eu queira mais Que eu queira mais Tu és o alfa e o alfa e o ômega Não há nada além de Ti 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 Gente, a próxima música Depois da escola do ano passado Que foi a que eu participei Eu estava voltando Estava no avião E eu tive uma experiência com Deus Estava sentado ao lado da janela do avião E era umas quatro e pouca da manhã E aí os céus estavam em cima azul Embaixo aquela coisa bem vermelhada Bem alaranjada E as nuvens pareciam Como se fossem um chão E aí No momento eu vi um homem Grande Segurando na mão de uma pessoa A gente sabe sobre o amor Que ele tem por nós Na Bíblia fala que o desejo dele É estar assim como o cinto Fica colado na cintura de alguém Assim ele deseja estar conosco Colados a nós Ele nos diz o tempo todo Sobre o amor que ele sente por nós E essa música fala sobre A reciprocidade Que nós desejamos ter para com ele E ela fala assim Eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens Eu quero estar colado a ti Correndo pelas nuvens Que nós desejamos ter para com ele E eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Água me faz retousar Sobre a sombra De tuas asas Água tu és meu anseio Meu desejo Meu amor E antes Eu gostava Sujo e só Mas me estendeu a mão E me abraçou Com seu amor E me prendeu Seu amor E me prendeu Seu amor E me prendeu Eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens Eu quero Eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens 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 Eu quero estar junto a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E eu quero estar colado a ti Correndo pelas nuvens Correndo pelas nuvens E antes eu estava sujo e só Mas me estendeu a mão E me abraçou com seu amor E me prendeu seu olhar E antes eu estava sujo e só Mas me estendeu a mão E me abraçou com seu amor E me prendeu Colhe meu olhar ao teu E prende as minhas mãos às suas Amarre os meus pés aos seus pés Pois não há outro lugar Onde eu desejo estar Colhe meu olhar ao teu E prende as minhas mãos às suas E amarre os meus pés aos seus pés Pois não há outro lugar Onde eu desejo estar Colhe meu olhar ao teu E prende as minhas mãos às suas E amarre os meus pés E não há outro lugar E não há outro lugar E o meu olhar ao teu E prende as minhas mãos E prende as minhas mãos E prende as minhas mãos às suas E prende as minhas mãos às suas E prende as minhas mãos às suas E prende as minhas mãos às suas